Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Com esse vídeo aqui, eu quero estar mostrando para você aqui uma forma muito simples de baixar áudio em MP3 e MP4, certo? Você vai pegar qualquer vídeo da internet que esteja no YouTube e que você deseja baixar apenas o áudio, seja de um programa, seja de música, seja de uma apresentação, o que for, e você quer apenas o áudio. Então, você vai fazer isso que é muito simples, fácil demais, não precisa de instalação de programa, não precisa de nada de difícil, é coisa muito simples de fazer, beleza? Você vai pegar o vídeo que você quer, o áudio, certo? Vou pegar aqui um vídeo do meu canal, aqui eu vou pegar, certo? Peguei aqui um vídeo do meu canal, aí você vai vir aqui em cima, aqui na URL, certo? Aí aqui é onde está escrito YouTube, aqui ó, YouTube. Você vai apagar algumas letras aqui, ó, as três primeiras letras aqui você vai apagar, o U, o B e o E. Olha só, você apaga isso aqui, vai ficar apenas o U2 e o T ali, certo? Depois de fazer isso, você vai dar um Enter. Após dar um Enter, você vai estar aqui, na página onde já está pronto, pronto para fazer o download. Aqui está aqui pedindo se você quer MP3 ou MP4, certo? Detalhe, você pode estar colocando a posição aqui, ó, editando aqui a posição que você quer, a partir do momento que você quer gravar o vídeo. Ah, eu quero gravar o vídeo após 15 segundos que ele iniciar. Beleza, você arrasta aqui, e aqui é só clicar em Registro. Quando você clica em Registro, certo? Aquele arquivo ali vai baixar, certo? Começou a baixar aqui, ele é bem rápido, faz o download bem rapidinho. Ok, já fez o download aqui, ó. Abri aqui para você ver, para você ouvir melhor. Beleza, esse é o áudio do vídeo que eu coloquei ali, só para fazer uma demonstração rápida. É muito fácil e muito simples, beleza galera?